Novos desodorizantes secos Nivea. 72 horas com proteção confiável contra odores da fórmula de efeito duplo. Para uma sensação de pele seca e confortável. Sinta-se seco, confortável e confiante todos os dias. Olá, quitadeiro. Olá, quitadeira. Como é que tu estás hoje de 0 a 10, sendo que 0 é péssimo e 10 é top? Eu estou ótima, um 10. E trago-te uma novidade super fantástica. Estamos de volta com os nossos episódios do Quitadecast. Aquele podcast que não podes perder sobre dinheiro, sobre negócios, desenvolvimento pessoal. Vamos ter conversas aqui muito construtivas e que vão agregar imenso valor à tua vida. Neste episódio nós temos uma novidade que eu estou aqui, quase que me tremo para dizer. Temos aqui o patrocínio de uma marca centenária. Uma marca que eu cresci a ver a minha mãe usar, a minha avó, as minhas irmãs. Fez, faz e garante-te que fará parte da minha vida e da tua para sempre. A Nivea. Temos aqui o patrocínio da Nivea Dry Deo 72 horas. Que é um desodorizante top, diga-se de passagem. É o que eu estou a usar. E ele promete aqui conforto e segura durante 72 horas. Tem a versão para mulheres e tem a versão, calma, para homens. Eu confesso que eu adoro a versão masculina. Pois assim, senhora, experimentem os dois. O senhor também pode experimentar. Tem a versão roll-on e tem a versão spray. Eles estão aqui conosco e muito obrigada, Nivea Angola, por reconhecerem o nosso mérito na contribuição da massificação da educação financeira. da ajuda para os empreendedores construírem negócios mais sustentáveis. Então, tu já sabes, tu não te esqueças. Subscreve este canal, curte, compartilha e faz a festa comigo e com a Nivea. Share the freshness with the Nivea. Vai aparecer aqui na tela essa hashtag para tu participar. Estás porquê? Porque tu podes receber um kitzinho destes. Pois podes. Para ti, para quem tu quiseres. Tu podes, se comentares e contares aqui uma história tua com um constrangimento que já tenhas passado por causa de não teres usado o desodorizante. Num dos episódios do podcast, eu conto a minha história e vais ter que ver para depois entenderes que eu fico super desconfortável. Alguém me deu um abraço e eu... Ai, meu Deus, eu esqueci-me para o desodorizante. But, né? Ou como dizem aqui os nossos amigos de inglês. Mas, eu tinha usado Nivea Dry Deo 72 horas e ainda estava protegida e seca. Então, secura e frescura por 72 horas. Não se esqueçam. Vai aparecer também aqui o QR Code na tela e vocês podem apontar a câmera do vosso telemóvel. E depois, então, entrarem para as páginas da Nivea nas redes sociais, curtirem, compartilharem e participarem daqui dessa... Vamos fazer aqui um sorteio para que tu possas ganhar, então, um kit da Nivea para ti ou para ofereceres a quem tu amas. Porque, se tu amas, tu compartilhas as boas coisas. Então, share do Freshness with Nivea. Subscreve, compartilha e acompanhe o kit da Nivea. Eu vou ter sempre muito prazer em estar aqui e responder todos os teus comentários. E agora, vamos para o episódio, sem mais delongas. Vês-te lá nos comentários. Tchau! Empreendedores e saúde mental. Qual a relação? Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Kitadcast. Como é que tu estás de 0 a 10, sendo que 0 é péssimo e 10 é top? Eu quero genuinamente saber que eu estou ótima, estou um 11, porque a minha convidada... Epá, eu tenho sempre convidados especiais, mas essa convidada, ela é muito, mas muito especial. Mas antes de falar, de chamar aqui a minha convidada, o tema foi lançado, empreendedor saúde mental. Saúde mental que é uma doença invisível e, muitas vezes, negligenciada. Eu escolhi esse tema porque eu sou empreendedora, eu já tive burnout. Eu muitas vezes achei, não fui diagnosticada, que estava quase a mergulhar numa depressão. E vamos falar um pouco sobre isso tudo, sobre como é que nós podemos identificar os sinais de alerta. E também há uns sinais que nós não podemos ignorar. Odor. Não podemos ignorar os sinais do odor. Nós temos aqui a Nivea a patrocinar este podcast e estamos aqui a falar do Nivea Dry Confort 72 horas. Obrigada, Nivea, por confiar em nós, por acreditar que nós, com o KitadiCast, conseguimos transformar Angola, transformar as pessoas e, claro, levar frescura e secura por 72 horas. Tu usas Nivea? Comenta aqui neste podcast. Ah, e subscreva o canal. Eu nunca te pedi nada. É mentira, já pedi sim. Mas comenta, partilha, manda naquele grupo que tem muitos empreendedores, para aquele teu primo que está sempre estressado desde que abriu o negócio próprio. Manda este podcast. Vai ser de suma importância. A minha convidada é nada mais, nada menos que a Ingrácia Luiei. Ela marcou-me quando falou sobre És filtro ou és esponja? Quem és tu na fila da saúde mental? Bem-vinda, Ingrácia Luiei. Obrigada, Neuza. É um prazer ter-te aqui. O prazer é todo meu. Sabe que eu me apaixonei por ti no ano passado? A sério. Mesmo a sério. Eu também. Quando entraste e me deixe logo aquela música... Quem manda neste mundo? Exatamente, somos nós. Opa, bem-vinda. Obrigada. E vou-te já começar, porque nós aqui na Quitada e Aquece, nós gostamos de honrar quem nos honra. Tens aqui um presente da Nivea. Muito obrigada. Tem aqui o Nivea Confort e o Impact, que isto é para os senhores. Os senhores geram impacto e as mulheres trazem conforto. Será? Sim. Pronto, Nivea. Assim mesmo. Assim mesmo. Obrigada. Vou usar. Já uso. Opa, usas? Uso. É a marca das avós. Exatamente. Também é a minha eleição. Tem creme da mão, creme do rosto, creme do pé, tudo Nivea. É ótimo. É ótimo. Cheirinho é agradável. Um brinde, Nivea. Diz que tem que beber, senão dá azar. Pois. Muito bem. Ingracia, estás bem? Estou ótima, Nilça. Quem é Ingracia Luiei? Ih, meu Deus do céu. Ingracia Luiei. Ai, esta voz. Eu sou mãe. Mãe de dois filhos maravilhosos. Sim. A testa. Exatamente. Sou filha, sou amiga, sou comadre, sou sobrinha, sou uma profissional da saúde. Sou formada em psicologia desde 2009, pela Universidade de Luzia de Angola. Ok. Estive dez anos a trabalhar numa instituição de ensino superior. Lecionei lá e coordenei os cursos de psicologia. Ok. Agora, como empreendedora, eu considero-me uma facilitadora, na verdade. Eu olho para mim e percebo que hoje estou diretamente ligada ao meu propósito. E o meu propósito é facilitar. Facilitar vidas. Ok. Por meio da saúde mental. Exatamente. Olha, somos duas facilitadoras então. Apelidaram-me, há algum tempo, como facilitadora do povo. No meu caso, de finanças pessoais. Finanças pessoais que têm muito a ver também com saúde mental. Sim. Dinheiro não é tudo. Mas é 100%. Exato. E eu, hoje, escolhi este tema porque sou empreendedora. Estou rodeada de empreendedores e empresários. E sinto uma pressão muito forte na vida destas pessoas. Eu já tive burnout, como eu disse ao início. Eu não cheguei a ser diagnosticada de pressão. Acredito que... E depois fui atrás de uma psicóloga. Era mesmo burnout e tudo. Mas nós sozinhos, muitas vezes, também nos autodiagnosticamos. Às vezes, é só a tristeza. Claramente que vais falar aqui sobre isso. Quando é que a tristeza começa a ser preocupante. Mas queria muito que falássemos aqui sobre saúde mental para os empreendedores. Porque eu sinto que há demasiada pressão no empreender. Tu, como empreendedora, conta-nos um pouco da tua história. Ai, meu Deus do céu. Como é que começou? Por que é que desiste empreender? E, claramente, vais saber das dores que eu te vou trazer aqui. Tu já deves ter ouvido isso centenas de milhares de vezes. Empreender. Quando... Vamos começar pela universidade. Quando eu entrei para a universidade, eu entrei porque queria concluir e ter um emprego. Ser empregada, não é? De uma instituição renomada, obviamente. Sim. Só que os nossos sonhos, né, eles vão mudando. E isso faz parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Sim. Então, tão logo que eu terminei a universidade, logo no ano a seguir, em 2010, eu consegui um emprego. Eu entrei para uma universidade e então o meu sonho estava a ser realizado naquela altura. Eu entrei para lá e tive lá dez anos. A cada ano que eu passava lá, eu tinha cada vez mais certeza que queria continuar. Eu entrei como secretária-geral de um curso e eu cheguei até a coordenadora do curso. Eu participassei da criação dos cursos de psicologia. Ou seja, passei a ser um ativo lá dentro da instituição. Eu achava que ali estava o meu sonho. O que eu sonhava, o que eu sonhei, resumia-se aquilo e estava tudo ok. E achava que na área profissional eu não podia sonhar mais do que aquilo. Mas aí depois veio um relacionamento mais sério. Aí eu me casei. Aí eu tive filhos. No processo de ter o primeiro filho, eu tive que ficar de repouso. As minhas perspetivas e os meus sonhos começaram a mudar. Porque, afinal, eu estava a viver outra fase da minha vida. Ok. Começou a mudar. A minha forma de encarar o mundo, de encarar-me a mim mesma, começou a mudar. Então eu comecei a sonhar outros sonhos. Aí veio o primeiro. E depois veio a segunda. Aí depois veio a Covid. Pronto. Às vezes parece que o universo alinhasse a favor dos nossos sonhos. Não que a Covid tenha atraso com coisas boas, mas... Aí surge a Covid. Eu tive que ficar em casa. Fiquei em casa durante algum tempo. Aí fica naquele chove, não molha. A volta, não volta. Porque tem um filho pequeno e tal. Aí eu pensei para mim, por que não trabalhar numa outra perspectiva? Porque eu sempre tive uma avaliação muito boa dentro das funções que eu exercia. Tanto como coordenadora, como professora. Por quê? Porque eu tenho uma característica, Neuza. Quando eu me proponho fazer alguma coisa, eu faço da melhor forma possível. Uau. Quando eu fui lecionar, foi porque eu estava lá a coordenar o curso e eu recebia muitas queixas. Tanto de professores como de estudantes. E o meu antigo chefe, Dr. Emmanuel Carneiro. Que Deus o tenha. Uma excelente pessoa na minha vida. Eu fui para lá e disse, Dr. Emmanuel, eu não sei mais como lidar com isso. Eu não sei se acredito no que os professores dizem ou no que os alunos dizem. E ele disse, tu sabes, Ingrácia. Meu Deus, o que eu faço? Nós sempre sabemos. Exatamente. O que eu faço? Eu disse, eu vou lecionar. Eu preciso conhecer a realidade dos estudantes. Eu preciso perceber o que se passa em sala de aulas. E depois ainda adicionei. Eu disse, olha, como meu pai foi professor, quem sabe eu tenho esta queda? Não vá que está no meu sangue, não é? Sim. No meu DNA. Então, eu disse, eu vou lecionar. Para que eu consiga perceber quais são as variações das demandas que os estudantes apresentam aqui na coordenação. Néus, eu odiei o primeiro ano de aulas. E meus alunos que não me ouçam. Foi horrível. Porque eu achei que fosse ser muito mais fácil e não foi. Eu tive que trabalhar muito mais a mim do que propriamente trabalhar a eles, não é? E eu achava que lecionar era trabalhar os estudantes. Mas eu antes de fazer isso, eu precisava trabalhar muitos aspectos em mim. E foi um inferno no primeiro ano. Mas eu olhei para mim mesma e eu disse, você quis, você escolheu, você não foi obrigada. Faça direito esse trabalho, por favor. E então, hoje, Neuza, não há nenhum estudante que não me ache uma maravilha. Uau. Todos os meus estudantes. E gosto muito da propriedade com que falas sobre isso. Todos os meus estudantes. Todos os estudantes. Gosto mesmo. Todos, todos. Eu sempre tive uma avaliação excelente. E sabe o que eu falo desse jeito, Neuza? Porque as pessoas têm dificuldade em reconhecer o que elas são e, desta forma, desvalorizam o esforço que elas fazem para chegar até onde chegaram. Isso mesmo. E os meus pais ensinaram a valorizar cada passo que eu dou. Então, cada passo que eu dou tem muito valor para mim. Então, eu tenho muito orgulho de falar sobre estes passos. Sobre o resultado destes passos. E nós, agora, todos, também temos muito orgulho em te ouvir falar disto. É um prazer que tu venhas partilhar isto aqui com a Keitada e Cast. Fico mesmo muito, muito, muito feliz. Eu agradeço também a oportunidade de poder falar. Porque, agora, nesta versão de atendimentos em consultório, eu sinto que muitas pessoas vivem dentro de um medo muito grande. De uma bolha de medo. Elas têm muitos medos, muitas dúvidas, muitas incertezas. Ou seja, são adultos que comportam-se como adolescentes o tempo todo. Têm medo de tudo. Têm uma baixíssima confiança em si. E, afinal, o fato de elas sentirem esse medo constante é porque elas não dão espaço nas suas vidas para serem. E eu me permiti ser, naquele momento, como me permito ser sempre. Então, eu fiz aquele processo maravilhosamente bem. Eu tive uma avaliação maravilhosa mesmo. Eu tenho muito orgulho disso. Mas chegou uma altura que eu disse, peraí, eu preciso de outro sonho. Eu quero transformar vidas de outra forma. Eu quero estar mais perto das pessoas. Porque eu sempre senti que eu tinha um impacto muito grande quando chegava perto das pessoas. Quando eu falo com as pessoas. É como se as pessoas me compreendessem diferente de que compreendem outras pessoas. Exato. Então, eu aproveitei e disse, eu quero usar isso a meu favor. Eu preciso disso para mim. Consultório. Mas aí, entre pensar em empreender e estar lá dentro, houve. Aí sim, são outros 500. É verdade. Foi difícil. Foi. E agora, e ainda bem que disseste que foi difícil, e claramente tu tens recursos e ferramentas que eu não tenho, que a maior parte de nós não tem. Isso é mesmo de lamentar, porque saúde mental é algo que nós já falamos hoje em dia, mas não falamos o suficiente ainda. Não deixamos tão simples. E por muito que se fale nas redes sociais, na televisão, na hora H, quando temos uma pessoa perto de nós, que está deprimida, que está em burnout, que está esgotada, que chegou ao seu limite físico e às vezes até emocional, porque eu acredito que isso, que os problemas mentais acabam por reverberar muito na nossa parte física e o contrário também. Mas, olhando para os empreendedores, e eu falo com muitos, tu hoje também deves atender vários, se tu pudesses dizer assim, como é que nós estamos em termos de saúde mental das pessoas que decidiram dar este passo, esse salto de fé? Eu vou começar um negócio. Zero. Estamos muito mal. Muito mal. Doeu aqui. Sim. Sim. Estamos muito mal. Empreender é muito difícil. Empreender, Nelza, coloca-nos num papel que é o que temos apelado nesta vertente da psicologia às pessoas, a autorresponsabilidade ativa. Quem tenta empreender sem autorresponsabilidade ativa, falta de autocuidado, autoconhecimento. Porque existe uma ligação muito direta do empreender com saúde mental. Por quê? Por causa da fusão de identidade. Ai... Quando eu vou empreender... Ai, doutora. Eu só estou a suspirar, porque eu acho que nesse podcast eu não vou dizer assim, grande coisa, porque realmente é tenso. É. Quando eu resolvo empreender, Nelza, eu sou a minha empresa. Exato. Como desligar isto? Exatamente. No final do dia. Eu sou a minha empresa. Eu sou tudo. Eu sou tudo. E muitas vezes eu começo, eu sou secretária, eu sou diretor-geral. Eu sou... Exatamente. Exatamente. E mesmo quando começas a contratar, depois vem a dificuldade para delegar. E às vezes tu estás a pensar muito rápido, as pessoas não acompanham o teu pensamento, porque tu já estás ali, tu vives isso, tu sabes o que queres. Como é que nós começamos a fazer o... Como dizem os outros, desplugar, né? Desligar. É possível isso. Quando eu chego à minha casa, a minha cabeça continua a fervilhar. É possível. E essa fusão de identidade é inevitável. É inevitável. Não tem como. E essa fusão de identidade, na maior parte das vezes, ela nos leva a ter uma crise de identidade. Já não sabemos quem nós somos, o que é que nós somos e muitas vezes para onde vamos. É isso. Porque nós nos transformamos na nossa empresa. Nós nos programamos a responder à necessidade dos nossos clientes. Então eu sou aquela pessoa que eu não tenho muitas garantias, mas eu preciso gerar resultados. Eu não sou aquela pessoa que um contrato vai me salvaguardar porque eu não tenho um chefe. Eu tenho que produzir conteúdo. Eu tenho que produzir bem o conteúdo. Eu tenho que fazer tudo. E eu tenho outras vidas. Porque eu não sou só a minha empresa. Exatamente. Sou filha, sou mãe. Exatamente. Eu sou amiga. Exatamente. És sobrinha. Exatamente. E eu quero que depois, não esqueças, vamos falar sobre isso. Porque muitas vezes, enquanto empreendemos, nós... E eu digo sempre que temos que escolher as nossas batalhas. E nós acabamos por nos sentir ainda mais sozinhos porque nos deixamos de ir aos convívios familiares. Deixamos de estar com os nossos amigos. Sim. Deixamos de... Muita gente está com os nossos companheiros, com os filhos. Exatamente. Para quem tem filhos. Então, nós fazemos... Está esta fusão feita. É um processo difícil também de nós identificarmos. Quando é que eu começo a perceber que a minha saúde mental está em declínio? Quais são os sinais que eu vou ver? Existem alguns, como disseste no início, é quase que invisível esta doença. E na medida que nós vamos adotando padrões comportamentais novos, nós vamos olhando para aqueles padrões como normais. Por isso é que somos sempre confrontados com limite, neste caso. Sim. Então, eu prefiro que ao invés de nós desenvolvermos e olhar mais para o lado de identificar, que olhemos mais para o lado da prevenção. Ok. Quando eu resolver empreender, eu preciso ter certeza que eu estou pronto emocionalmente para empreender. Não. Isso é que faz a diferença. Porque os sinais relativamente à nossa saúde mental, eles vêm sempre quando nós estamos quase a cair. Então, é perigoso. Viver de limite é extremamente perigoso. Ai, e nós estamos a ver no limite da dormidina, da melatonina... Exatamente. E tudo mais. E deixem-me fazer aqui um... Deixem-me abrir aqui parênteses. Quando nós estamos a falar sobretudo de preparar antes, não estamos a dizer em casos extremos, em que a pessoa tenha uma única solução é empreender. Eu tenho uma frase que eu digo e já foi muito discutida, que é, todos podem, mas nem todos devem empreender. E as pessoas dizem, ah, mas não, empreender é para todo mundo. Não, não é. Empreender é difícil, sobretudo no nosso mercado, que há muito poucos incentivos ao empreendedorismo. Tu te tornas, lá está, a fusão, tu e a tua empresa, mas mais do que isso tu perdes recursos. Tu, quando estás numa entidade patronal, tu tens subsídio de Natal, subsídio de férias, tu tens direito à licença de maternidade. Exatamente. Tu tens regalias seguras de saúde, muitas vezes. Portanto, não é necessariamente para as pessoas que estão a fazer por subsistência, mas todos aqueles que vão fazer por escolha. E hoje romantiza-se também o tema do empreendedorismo. Sim. As pessoas falam, fala-se muito e vende-se o sonho no digital, que eu posso trabalhar da praia, eu posso fazer o que eu quiser. Não estamos a desincentivar, mas eu acho que é importante falarmos sobre estes perigos, sobre toda a carga que vem atrelada com o empreendedorismo. Então, prevenção é a ideia. Primeiro começamos a prevenir. Prevenção é a ideia. É importante que estejamos prontos para iniciar. Nunca vamos estar 100% prontos. Ninguém está, não existe perfeição aqui na Terra. Mas é importante que estejamos prontos a nível de orientação, de conhecimento, precisamos conhecer a nossa realidade, precisamos nos conhecer. É muito importante que antes de entrarmos para qualquer tipo de iniciação, para qualquer tipo de começo ou de recomeço, no caso, temos que garantir que pelo menos a estrutura de base exista. Exato. Porque no percurso nós vamos nos perder muitas vezes. É porque a prevenção não vai garantir a 100%, mas vai dar uma probabilidade altíssima de tu conseguires consistência funcional e de conseguires consequentemente alcançar os resultados. Uma pessoa que não está pronta para empreender, ela não consegue empreender. Ela não consegue resultados. A pessoa precisa estar pronta. E como é que nós, assim, se pudesses elencar alguns princípios para a prevenção, o que é que nós podemos fazer que está ao nosso alcance? Diária, semanal, mensal? Como é que nós nos começamos a prevenir, então? Algumas coisas bem básicas, como perceber o negócio, o contexto, perceber se ainda é válido estar descontinuado. Existe uma coisa que acontece muito com os sonhos ligados ao empreender, que tem sonhos que nós temos lá atrás, tipo de anos de muitos anos atrás, mas que hoje eles não são mais, já não se enquadram na nossa realidade. Por quê? A nossa realidade mudou, mas não sou eu mesmo. E agora que eu tenho esta e aquela condição, eu vou empreender, porque eu tenho condições talvez financeiras, é claro, para empreender. Porque muitas pessoas, elas deixam a organização, uma organização já estruturada, pronta, que os recebeu durante muito tempo, que eles tenham desempenhado lá as suas funções, e têm até condições financeiras para empreender, mas elas não têm condições psicológicas para o fazer. Então, é muito importante nós olharmos para aspectos que vão ser a nossa base. entender o negócio, perceber, fazer uma pesquisa, uma pesquisa de comparação, uma pesquisa de mercado, perceber as funcionalidades daquele negócio, perceber a localização onde está, o quão isso pode beneficiar a população, e consequentemente trazer retorno. É muito importante fazer uma pesquisa de campo. As pessoas, por norma, elas dizem, eu tenho talento para isso, e então eu vou fazer. O talento por si só, sem uma coordenação funcional, ela é nulo, ela não serve para nada. Se eu tiver talento e não cuidar da minha saúde mental, não for disciplinar, não tiver foco, se eu tiver talento sem orientação, o talento não serve para nada. Como é que eu cuido da minha saúde mental? Então, estamos a falar de prevenção para não chegar lá? Como é que cuidas? Como é que eu cuido? Ok, eu decidi empreender. Tenho que me aprofundar, obviamente, estudar o máximo de poderes, e eu digo isso sempre. Primeiro, começa a empreender dentro da empresa de alguém, torna-te muito bom, muda de área, se puderes, porque nós contamos de uma organização, e tu eras professora, eu era gestora financeira, nós temos uma fotografia, na área financeira acaba por ser um pouco transversal, mas tens uma fotografia só de um ângulo. Tu não tens a fotografia dos recursos humanos, tu não tens a fotografia da área da IT, tu não tens a fotografia da área comercial, então tu estás ali muito fechado num círculo. Primeiro que eu acho que também, sim, é válido, transita por várias áreas. Eu digo sim, trabalha em duas, três empresas diferentes, uma muito grande, trabalha numa média e trabalha numa pequena se puderes, vai te ajudar a ter visão, porque as grandes empresas, elas estão tão organizadas, ou em teoria estão, e tão subdivididas as tarefas, que tu tens ali um pedaço mesmo mais pequeno. A média já te vai dar mais calos, mas a pequenina, a empresa pequena, vai te dar uma noção de tudo. Tu vais aprender a fazer basicamente tudo. Então, é fundamental que antes disso nos preparemos sim, mas depois psicologicamente, como é que eu me preparo? Como é que eu... Porque falaste aqui sobre medo, as pessoas estão com muito medo, mas mesmo assim, claro, as pessoas vão arriscando, mas como é que eu consigo atuar na prevenção do meu cuidado, da minha saúde mental? Primeiro, Nelson, é importante compreendermos que somos seres que permitem transformações, mudanças, que permitem flexibilidade. Nós, ao entrar para o processo de empreender, é muito importante que entremos com algum nível de flexibilidade. É importante nós reavaliarmos as nossas formas de pensar. É importante que estejamos dispostos, de alguma forma, a compreender outros olhares, outras opiniões. Porque o que vai nos proporcionar esta capacidade de identificarmos a necessidade de cuidarmos de nós, ou o que vai fazer, então, com que identifiquemos que estamos próximos de uma quebra, é, primeiro, termos esta disposição para... Então, é muito importante, neste processo em que estamos... Eu estou a empreender. Ou eu vou começar. Sim, eu vou começar a empreender. A nossa perspectiva, ela precisa acompanhar o desenvolvimento. Existem algumas crenças que, muitas vezes, desenvolvemos, criamos ao longo das nossas vidas, que elas se tornam como limitantes na nossa vida. E, consequentemente, elas acompanham-nos também em todas as áreas da nossa vida. Então, se o empreendedor tem crenças limitantes sobre a sua vida, o processo de empreender vai ser sempre um processo que ele só olha com a visão dele, só olha com a voz dele. Então, ele está à beira de um esgotamento, está à beira de um burnout. Por quê? Porque ele não aceita qualquer tipo de fusão, não aceita interação, mas isso da sua base de crenças limitantes. Então, quando nós nos despimos da nossa crença e resolvemos que vamos iniciar com o nosso negócio, nós estamos prontos para nos transformarmos. Nós estamos prontos para ouvir, estamos prontos para enriquecer o nosso conhecimento. E isso é que nos vai dar, de alguma forma, leveza, até mesmo para identificarmos ou para trazermos novos hábitos, que vão, então, acompanhar o desenvolvimento do nosso negócio. Comigo aconteceu muito. Eu percebi que a demanda foi aumentando e eu precisava de ter mais descanso, tanto a nível físico como a nível mental. Mas como eu tenho uma predisposição, que eu estou aberta para tudo, mas faço seleção do que fica, então eu disse, peraí, eu preciso perceber quais são as formas baratas de eu conseguir mais qualidade de vida. Quais são essas formas baratas? Praticar exercício físico. Praticar exercício físico. Diário. Exatamente. Diário. Ou seja, caminhar, e quando falo, não falo de ginásio, porque as pessoas dizem, não tenho dinheiro, para. E às vezes eu digo, andar, meu bairro é violento, casa. Casa. Ok. Casa. Adulto só precisa dormir cinco horas, está bom. Ok. Acorda mais cedo, faz uns agachamentos, faz alguma coisa. Isso vai ajudar a conseguir recarregar as energias para ter um dia. Evitar ambientes desagradáveis. Hum. Sim. Não custa. Aquela ambiente em que dizem, ai, agora és blogueirinho. Exatamente. Agora tua vida na internet. Mas isso dá dinheiro. Mas estás a fazer, isso é para quê? Live para quê? Exatamente. E às vezes essas provocações, né, vêm das pessoas que estão mais perto de nós. Dos nossos companheiros dentro de casa, dos nossos amigos. Os que dizem nos amar. Os que dizem nos amar. Sim. E eu acredito que não seja por maldade, porque muitas vezes as pessoas nos medem com as suas próprias réguas. Sim, é verdade também. Não é? E é mais fácil mudar o mundo do que mudar a nossa casa. Sim. Então eu acredito sempre no mundo, na história maravilhosa do Steve Jobs, na história maravilhosa do Bill Gates, mas eu não posso acreditar que a ingrácia que a Neuza realmente vão construir essa história. E eu acredito piamente que não seja por mal, por maldade. Eu prefiro escolher esse lado. Mas, ainda assim, fere. 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 Magoa. Sim. E aquelas brincadeiras que parecem engraçadas não têm graça nenhuma. Exatamente. Troçar da vida do teu amigo, do teu colega que decidiu empreender, porque tu se calhar tens a vontade, mas não consegues, é covardia. Mas como é que nós lidamos, porque isso vai existir. Vamos ouvir. Eu sou educadora financeira, sou gestora financeira, formei-me também em mentoria, não tenho certificação em coaching. Mas muitas vezes as pessoas dizem, já em tom pejorativo, ah, então coach. Então. Nada contra os coaches, nada. Respeito muito, apesar da prostituição que se fez agora com esse termo, né? E desculpem a palavra tão intensa, mas... Mas é isso mesmo. Os eufemismos nem sempre são bons. Mas a verdade é que naquele dia que tu estás mais vulnerável, isso cai-te mal. Muito. Porque para além daquela pessoa não te ajudar, ela te atrapalha. Sim. Sim. Então como é que eu lido com isso? Uma forma boa de lidar com isso... Eu tenho uma forma muito mordaz de lidar com isso. Porém, eu não sou todo mundo. Como é que as pessoas lidam com isso? É... Na verdade, isso é uma coisa que tipo... As pessoas, elas não vão mudar. Elas vão continuar indelicadas. Elas vão continuar inconvenientes. Elas vão continuar chatas. Algumas vão fazer porque querem fazer. Outras vão fazer por falta de conhecimento. Vai acontecer. Então eu sempre oriento os meus pacientes. A única forma de lidar com isso é te construindo. Tens de fazer forte. Ok. E nós nos fazemos forte quando nós nos comprometemos com a nossa caminhada. Quando nós nos comprometemos com o nosso sonho. Quando nós acreditamos no que estamos a fazer. Isto é muito importante. As pessoas têm que começar a perceber que não existe a pessoa ideal para nos dar o que nós queremos. Que nós somos responsáveis. Então as pessoas têm que se predispor a lutar por isso. E têm que parar de dizer. Eu não tenho tempo para praticar movimento. Eu não tenho tempo para fazer uma alimentação saudável. Porque quando você diz que não tem tempo para praticar movimento. Quando você diz que não tem tempo para fazer uma alimentação saudável. Tu estás a dizer... Eu estou a me esconder. Eu estou a me esconder. Eu estou a melhorar. Tu estás a dizer que as pessoas podem fazer de mim o que quiserem. Exatamente isso. Se eu perco para mim mesma, vou ganhar de quem? Exatamente. Não tem como. Se eu perco para mim mesma, vou ganhar de quem? É exatamente isso. E essa é uma batalha dura. É dura. A vida não é fácil. Eu estou agora a melhorar a minha alimentação. Porque eu cheguei ao primeiro step da obesidade. E esse é o primeiro ponto do abandono que nós fazemos a nós. Isso pode ser um sinal de alerta. Não pode? Sim. Eu senti isso. Eu no ano passado e este ano eu fui muito fundo. Aliás, desde o final de 2021. Eu emendei um burnout. E, como sempre, nós negligenciamos aquilo que não é um braço partido ou uma perna partida. Melhorei um pouco. Fiz acompanhamento psicológico com uma psicóloga maravilhosa. Achei que já estava bem. Nós também gostamos disso de dar-nos alta sozinhos. Já vais poder falar também sobre isso. Mas nós vamos nos abandonando aos poucos. Um dos pontos em que eu senti que estava a gritar, eu fiquei dois meses sem lavar o cabelo. A sério? Exato. Ok. E chamou-me a atenção porque eu depois tinha ouvido uma pessoa falar de burnout. E ela diz, um dos principais sinais são esses. Nós paramos de cuidar de nós. Sim. O problema não acontece quando eu já estou mal, já estou deprimida. São nas pequenas ações diárias, né? Falaste sobre alimentação, sobre sono, né? Que é, pronto, se está aqui cinco horas e diz ok, eu preciso de um pouco mais. Confesso. Ok. Porque o meu sono é meio partido. Ok. Porque eu durmo muito bem. Eu vou dormir. Assim, em Grácia, eu deito. Dois minutos e já estás a falar comigo? Eu já não estou. Já fui. Ok. Só que depois eu tenho o sono bem leve e o sono profundo perco muito rápido. Ok. Então eu preciso de... Mais, que é para conseguir compensar. Por causa dos ar-condicionados, pá, eu bebo bastante água e nesta garrafa também é fácil. Ok. Bebo muita água, então às vezes acordo e tudo mais. Mas nós não vamos conseguir mudar as pessoas. Temos que mudar a nós. É. Só que eu não fui habituada a olhar para dentro. E quando eu vou empreender, eu tenho estes demónios todos a degladiarem-se aqui dentro, a lutarem comigo, né? Se eu fortalecer o meu corpo, é verdade que eu fortaleço a minha mente? Não. Não? Não. Ou... Você precisa fortalecer a tua mente primeiro. Ah, tá. Sim. Conta-me mais. As coisas. As coisas. Todas as coisas estão aqui no mundo. Sem nós. Não são nada. Não se movem. Ok. E quando eu digo sem nós, é sem a nossa saúde mental. Eu posso ter o coeficiente de inteligência mais alto. Mas se eu tiver uma inteligência emocional aqui embaixo, eu não fico muito tempo no topo. O coeficiente de inteligência pode me levar até o topo. Mas eu não permaneço lá. Eu só permaneço com equilíbrio emocional. As pessoas têm que começar a compreender que saúde mental não é um acessório. É essencial para se viver. Osmar, ouviste isso? As pessoas entendem saúde mental como aquela bolsa que hoje estou de preto, essa bolsa não combina. Espera aí, amanhã... Mas porque há estigmas. Eu, empreendedora, sabes o que me dizem quando eu digo que eu estou cansada? Estás cansada como se tu trabalha as coisas? Há pessoas que compreendem. Eu tenho dois polos, muitas vezes, que é... Estás cansada como? Trabalhas por conta própria. O outro é... Tu não paras. Tu não paras. Mas, ainda assim, e reforço. E estou a tocar aqui muito nos empreendedores porque hoje somos mais que as mães. Sim. E eu sinto que tu tens um trabalho. Vocês psicólogos têm muito trabalho porque tem muita gente... Como disseste, o nosso nível é zero quase, não é? Estamos muito mal. Muito. Muito mal. Estamos tristes. Depois nós temos vergonha de voltar atrás. Sim. Sim. Isso ainda é pior. Exato. Mas todo mental não é acessório. Não é acessório. Continua, doutora. Continua. E existe uma questão que é sobre a autorresponsabilidade que eu gosto muito de falar. Por quê? Porque todos nós temos um passado, Neuza. e nós gostamos muito, e isso não é desmerecer dor de ninguém, porque as dores não são para ser medidas, mas nós, como seres humanos, nós tendemos a usar a nossa dor para justificar não conseguir avançar. Ai, isso me deu calor. Calma. Estou a começar a suar. Preciso de... Sim. Um gozo. Posso? Pode. Com licença. Por favor. Ai, meu Deus. Calma. Preciso de um pouco... Sim. Sim. Ai, minha vida. Agora estou mais fresca e seca. Estás a falar sobre coisas que estão a mexer aqui. Nós fazemos muito isso. Fazemos muito isso. Estás a fazer de propósito, Ingrácia. Sim. Pois minha amiga. Amiga. Eu amo-te. Eu também amo-te. Pronto, faz-me suar. Tu é sábado. Eu tenho Nívia. Também vai me proteger. Sim, vai proteger. Então eu posso. Pode, por favor. Pronto. Estamos acauteladas aqui. Boa. Mas é isso. As pessoas, elas usam demasiado do passado para dizer eu não fiz porque eu não consigo, eu não posso. Eu sei que os traumas, eles são pesados. São assim uma... Sim. E agora vamos fazer a edição, né? Os traumas... Vamos dizer em francês. Merte. Merte. São francês. Aí já fica mais suave, né? Fica mais giro. São pesados. Eles transformam a nossa vida. Eles podem transformar a nossa vida de uma forma muito intensa. Trazendo-nos muita carga negativa ou, de alguma forma, uma carga leve negativa. Não há? Mas ainda assim, eu acho que fomos também feitos de uma forma que... Acho que só Deus explica isso. O passado não precisa nos condenar. Ok. Não. Nós não precisamos continuar a arrastar o nosso passado porque é nosso passado. Ok. E a autorresponsabilidade faz isso por nós. Nós podemos fazer as pazes com o nosso passado. Exatamente. Opa, isso é tão profundo e eu espero que vocês estejam mesmo a alcançar a profundidade do que estamos aqui a falar. Tentar trazer da forma mais leve possível. Mas a verdade é que eu acho que nem o passado nem os nossos pais, eles podem ter feito coisas, fizeram com as ferramentas que tinham, mas nós precisamos mesmo de rapidamente fazer as pazes com tudo isso. Precisamos. Se não vieste de uma família rica, está tudo bem. Quer dizer, não está tudo bem. Não está tudo bem. Porque está tudo muito difícil. Sim. Mas quando eu digo que está tudo bem, é no sentido de, ok, tu não vieste de lá, faz aqui a tua parte. É. Se vieste de uma que tem melhores possibilidades, então honra isso e faz reverberar para outras pessoas. Fazer o bem faz bem. Faz bem. Fazer o bem traz saúde mental. Traz. Ai. Os empreendedores precisam de uma motivação social também? Precisam. Precisam. Isso é em cadeia, não é? Tipo, se temos um ambiente de luz, nós transbordamos luz. Ok. E vamos falar um pouquinho sobre isso porque... Vamos. É muito importante falarmos sobre o quão difícil é empreender. O quão difícil é viver. Principalmente no contexto que nós estamos hoje. Câmbio, táxis, importação, as pessoas que parecem que não estão comprometidas, o levar os problemas todos. Eu sinto que enquanto empreendedores aqui nós absorvemos os problemas das pessoas que nós contratamos para trabalhar para nós. Sim. Porque ela tem problema no táxi, ela tem problema de violência. Exatamente. É difícil. É tanta carga emocional. É difícil. Como é que eu sou um líder empático, uma empreendedora que se preocupa com os seus, pessoas, mas que eu também não chego ao final do dia arrebentada e sem conseguir fazer o meu trabalho porque eu estou a gerir destas pessoas que me trazem uma carga emocional brutal. Muito grande. Sabe o que eu gosto de falar em relação a isso? Cada um de nós está a fazer o percurso numa dificuldade diferente. Porque o mundo é assim, não é a culpa de ninguém e é a culpa de todos. É verdade. Uns estão a fazer o percurso no táxi, outros estão a fazer no autocarro, uns em carro próprio, outros a pé. Mas todo mundo está lá, na caminhada. E todo mundo está a reclamar. Até o do carro com a ACR. Também está a reclamar se trânsito infernal não acaba. Então todo mundo está lá. Sim. E se a culpa não é de ninguém e é de todos, eu quero que cada um de nós compreenda que apesar das dificuldades, se você não fizer, não vai acontecer, Neuza. Nem Deus vai fazer. Não vai acontecer. Se não fizeres a tua parte, nem Deus vai fazer. É tipo, eu estou mal. Eu estou a empreender e estou nestas condições. O que que eu posso fazer para sair disso? Capacita-te. Orienta-te. Procurem graça. Aumenta autoconhecimento. Percebens? Autoconhecimento. Sim. Autoconhecimento. É outra ferramenta que as pessoas acham que é acessório. Que é moda. Mas porquê? Porque parece que foi um pouco o termo banalizado. Sim, sim, sim. Infelizmente, com o advento da internet, é tudo autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. Sim. Às vezes não é só autoconhecimento. Precisas mesmo... Ah, obrigada. O senhor da técnica, eles são-me fascinais. Você acha que está mexendo muito e tal. Prega-me já aqui nessa cadeira. Pronto. Segura as minhas mãos. Sim. Mas autoconhecimento foi um bocado banalizado. E as pessoas... O que é, de facto, autoconhecimento? Acho que também há aqui uma confusão com esse termo. Doutora, fala tudo. Ela, na verdade, é muito ligada à saúde mental. Porque ela é a matriz que nos orienta para um caminho de equilíbrio. Oh, nunca me disseram isso. Sim. Quem tem autoconhecimento tem uma caminhada orientada. Ela consegue compreender que o processo não é linear. Que faz altos e baixos. Ela tem um poder sobre si muito grande. Tem uma autonomia muito grande. E nós só conseguimos produzir bons resultados se temos uma autonomia grande. Oh, sim. Não absorvermos tudo. Nós estamos no mundo, mas o mundo não vive em nós. Por quê? Porque o nosso autoconhecimento permite-nos sentir o que é certo, o que é errado. Ele nos proporciona uma vida pacífica, equilibrada. Como não é sobre perfeição, às vezes podemos descer um bocado. Mas o fundo do poço nunca vai ser a nossa casa. Opa. Porque nós vamos conhecer os nossos limites. Saber o que nós somos. Validar o que nós somos. Respeitar, aceitar o que nós somos. É muito importante. Uma pessoa que não tem autoconhecimento, Neuza, não está preparada para transformar-se. Nem para transformar outras vidas. Não tem como. É impossível. Começa sempre conosco e termina sempre conosco. Sim, sim, sim. Estás aqui a dizer essas coisas. Eu acho que nunca colocaram autoconhecimento assim neste nível. Que ela é parte integrante da nossa saúde mental. Porque muitas vezes nós nos ofendemos. Nós nos deixamos cair porque não temos esse conhecimento. Eu costumo brincar. Se eu raspar a minha cabeça e me chamarem careca, está tudo bem. Eu sou careca. Por que isso me ofende tanto? Viver pelos nossos próprios termos é duro. Porque as pessoas vão nos confrontar. Sim. Mas eu preciso estar segura. E a segurança vem de eu me conhecer. De eu saber aquilo que eu quero. Mas, sobretudo, daquilo que eu não quero. Exatamente. Sabe por que que incomoda tanto? Porque as pessoas, elas fazem as coisas, mas elas não sabem para quem que fazem. É. Elas não sabem porque que cortou o cabelo. Ela só fez. Quando nós temos autoconhecimento ou quando nós nos conhecemos, tudo o que nós fazemos tem uma explicação clara na nossa cabeça. Então, toda interferência externa, ela chega aqui e eu dou o tratamento devido a ela. Ela não rompe a minha vida. Como é que eu busco autoconhecimento? Exatamente. Ah, tem que ter vontade. Assim, o querer aqui, eu sempre digo o querer, quando nós queremos. Existe uma coisa do nosso cérebro que nós achamos que é, que não existe, que é quando tu fadas, que é mentira. Quando nós queremos comprar um carro, nós falamos para nós, queremos comprar um carro. Sim. O que é que o nosso cérebro faz? Mostra-nos bué de carros que nós queremos comprar. Começamos a... Só aquele carro. Tu dizes, eu quero comprar um Hyundai branco. Só vais ver Hyundais brancos. É. Mas os outros estão a passar. Aham. E continuam a passar. Aham. Porque antes de tu dizes que querias comprar, ele estava lá. Claramente. Os outros estavam todos bonitinhos. Tu fizeste o quê? Tu fizeste uma afirmação, um pedido, um desejo, o que é que seja. Acreditaste naquilo e o teu cérebro trouxe a tua disposição. Toma. Ok. Vai lá. Força. Então, se eu me predispuser a querer mudar, todo o meu corpo estará alinhado para a minha ação. As pessoas se esquecem que os nossos pais e os nossos avós nos diziam que as palavras têm força. Elas têm força. Têm mesmo. E aquilo que nós dizemos entra tão rápido para a nossa mente. E a língua não é ela que decide o que vai dizer. É a nossa cabeça que está decidindo. Exatamente. Três perguntas que eu tenho que me fazer quando eu quero verdadeiramente me conhecer. O que é que eu quero? O que é que eu quero? O que é que eu quero ser daqui a dez anos? Muito bem. Como é que eu quero estar? Ok. Está como? Como é que eu quero estar? Que tipo de mulher eu quero ser? Boa. O que é que eu quero deixar? Isto é muito importante. Fala o meu legado. Exatamente. Eu preciso saber o que é que eu quero. Eu quero chegar num nível de transformação em que as pessoas, de facto, em que eu consiga perceber que a minha dinâmica gerou mudança. mudança. Ok. Depois de eu descobrir, depois de eu desenhar aqui as minhas perguntas, eu vou saber como é que eu faço. Uhum. Tá bom. Eu quero deixar um lugar. Como é que eu quero me sentir? O que é que eu quero deixar aqui nessa terra? Exatamente. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço? Hoje nós temos as informações, a velocidade da luz. Mas não estamos obesos mentais? Nem nada. Já estamos cansados. É tanta informação. Lá está. Mas será que... Onde é que eu busco informação de qualidade quando eu quero olhar para dentro de mim? Sabe por que estamos obesos mentais? Vamos começar aí. Uhum. Porque não fazemos seletividade. Nos transformamos num saco de lixo apenas. Aquele preto grande, né? Aquele preto. Absorvemos tudo. E depois o homem do saco nem vem buscar esse lixo. Exatamente. Exatamente. E quando precisamos de uma ideia boa... Vocês vão ver as mulheres à procura do telemóvel na pasta? Agora está grande, né? Antes, quando era pequenino, não achavam que tinham que virar a pasta. Ou seja, tem tanta coisa aí que não é importante que vai dificultar com que eu alcance o que é importante. E o tempo não espera por ninguém. Uhum. Enquanto eu estou à procura do meu telemóvel, já tirou e já... Olha. Já está aqui. E tu... Ah, meu Deus, perdi a vez. Sim, perdeste a vez. Porque estás a carregar o desnecessário. Isto é muito importante. Às vezes está assim agressiva. Por quê? Só para saber. Às vezes eu tenho vontade... Porque às vezes... Às vezes eu tenho vontade... Porque está bom! Abrir assim a cabeça das pessoas e colocar... É sim, por favor. Existe uma coisa que nós temos, não é, Usa? Que é uma das melhores ferramentas que a vida podia nos presentear. Poder sobre nós. Nós temos um poder tão grande sobre nós. Mas quando temos medo de exercer esse poder... E vou trazer isso para o contexto aqui dos donos de empresas, empreendedores e tudo mais. Nós caminhamos lado a lado com medo. O medo do fracasso. Porque as outras pessoas vão dizer que... Ok, fracassaste e tu próprio. E nós somos muito maus connosco. Porque nós às vezes vemos uma pessoa triste ao nosso lado. O que é que nós fazemos? Acolhemos. Sim. E vamos lá, olha o que é que se passa. Mas para nós não. Quando deitamos a cabeça na almofada, nós somos muito duros connosco. Nós ajustamos contas pesadas. Ah, eu digo sempre isso. Ajustamos contas muito pesadas quando deitamos na almofada. Para muitos empreendedores, muitas pessoas, deitar a cabeça na almofada é um turbilhão de sensações que às vezes há uns que preferem não dormir. Sim. Eu pensar no salário. Eu pensar no... Eu agora vou fracassar. Eu agora vou pedir emprego de novo. Eu vou pedir aos bancos. Eu vou ter que vender para muitas pessoas. Vender é um ato desgastante para elas, para não dizer outro nome. Então, é um turbilhão. É uma coisa que estamos num remoinho. Contornamos isso, não? Como é que nós contornamos isso? O medo que eu tenho. O medo, o medo, o medo, o medo. Falaste do medo. O medo é o quê? Para as pessoas entenderem. E o que é que ele faz conosco? Na verdade, nós temos uma mão muito pesada conosco. O medo, ele surge por causa da ausência do autoconhecimento. Então, ele nos coloca numa zona vulnerável. Se nós não conhecemos, é como se não conhecêssemos um espaço. Então, nós ficamos super vulneráveis. Por isso é que nós estamos constantemente com medo. Por quê? A maior parte da população não sabe o que é, o que quer, o que quer ser, o que quer deixar como legado. Por isso é que estamos o tempo todo com medo. O tempo todo. Porque tem a ausência, a ausência do autoconhecimento. Medo que roubem a minha ideia. Medo de fracassar. Medo até de dar certo. Exatamente. Depois, tipo, eu não vou estar ao lado das pessoas. Como é que as pessoas vão olhar para mim? A ausência do autoconhecimento nos coloca na zona de vulnerabilidade. Por isso é que nós temos esse sentimento de medo de acompanharmos. Agora, dentro da proposta do autocuidado, existem alguns hábitos que podem ser feitos, adotados e feitos de forma continuada para que o autoconhecimento se dê de uma forma funcional. E estes medos que sempre vão existir porque somos humanos, eles sejam contornados da melhor forma possível. Ok. A mão de julgamento que nós temos conosco, ela precisa diminuir. Devemos desenvolver ou criar um caso de amor conosco. Nós temos que ser os amores da nossa vida. Não devemos deixar essa responsabilidade para outras pessoas. A responsabilidade de nos trazer bem-estar e felicidade, ela deve estar atrelada a nós mesmos. Devemos tratar-nos, Neuza, como gostaríamos com outras pessoas. Quanto mais próximo de nós nós estivermos, melhor vamos estar a nível de gestão emocional. O que acontece conosco, quando perdemos a noção de tudo, é um afastamento que nós criamos por causa desse maltrato, essa auto-sabotagem constante nas nossas vidas, nos afastamos de nós. Agora, existe uma coisa que eu sei que é real também, é importante falarmos sobre isso. O contexto influencia muito para esse afastamento. Tem a questão da nossa infância, porque a maior parte dos angolanos, eles cresceram em lares violentos, da ausência, alguns de excesso. Isso não ajuda, por quê? Porque é na nossa infância que nós construímos os conceitos de amor, autonomia, felicidade e tudo isso. E às vezes pergunto, a minha Grácia, como sair destes traumas? E eu às vezes digo assim às pessoas, tudo vicia. A pobreza, a tristeza, a felicidade. São coisas que de certa forma viciam. Mas só que nós como seres humanos temos um pendor, não sei se eu me análise, muito autodestrutivo. Não é à toa que estamos a destruir o mundo, não é? Mas a verdade é que também vejo muitas pessoas a gritar em socorro. Sim. E vejo, e defendo aqui a minha classe mais uma vez, já está tudo tão apertado. Como é que eu vou me cuidar? Porque chega uma altura que eu já não sei me cuidar sozinha. É. Esse investimento em saúde mental, tem que ser diário. Eu tenho que ter ferramentas para me ajudar. Mas quando é que eu já tenho que chegar e ir em Grácia? Preciso que me ajudes aqui. Olha, este ponto em que falaste é importante porque existe... Um dos aspectos que contribui para que esse número aumente, esse zero aumente, é de facto falta também de políticas públicas em relação à saúde mental, falta de condições, não é? Porque as pessoas, se elas estão a começar a gastar, não é a primeira opção. Sim. E muitas vezes para cuidar da nossa saúde mental precisamos gastar. E não está nos convénios de saúde, não está nos seguros, não está nos planos. Exatamente. Mas por que que se... Paludismo está, por exemplo, no meu seguro de saúde, saúde mental não está. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa que em uma live falei com a Benízia, aquela empreendedora, influenciadora digital. E ela disse, Neuza, eu comecei a ficar muito mais doente desde que comecei a empreender. E realmente eu... E dissemos, uau, eu também sinto isso. Eu estou com a imunidade mais baixa, sobretudo gripes entram. Se isso afeta o meu corpo... Eu também. É verdade. Por quê? Falta... Saúde pública, investimentos, sim, em saúde. Falamos tanto, 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 tanto. Que passos é que faltam mais? O que é que precisamos mais? O que é que ainda não vimos? Porque, como eu disse, parece... Se eu partir da perna aqui agora, todo mundo vai se mexer. Sim, sim. Se eu disser que estou triste, a tendência é... Oh, isso vai passar. Exatamente. Fica bem e tal. O que é que precisamos ver mais, não é? Sim. Para que vivemos esse assunto a sério. E é muito sério. É verdade. Muito sério. Eu sinto... Às vezes as pessoas olham para mim e é como... Tu consegues controlar tudo? Não, não consigo. Não consigo controlar tudo. Às vezes eu tenho como uma dor nas costas, né? Usa daquelas que eu digo... Isto não é... Isto é do cansaço. Isto é do excesso. E muitas vezes não consigo parar, não é? Porque eu tenho outras áreas para responder. Eu tenho outras áreas, outras necessidades para responder. Então, é muito difícil. Por isso é que eu digo que... Enquanto não temos à disposição mais ferramentas a nível de saúde para que nos ajude a prevenir isso, nós não devemos desistir. Eu sei que é difícil. É muito difícil. Eu cheguei a chorar dentro do consultório quando eu não tinha pacientes. Antes de eu ter o meu primeiro paciente, e desde que tive o meu primeiro paciente, nunca mais eu fiquei sem paciente. Mas antes de ter... Eu acho que eu estive, Neuza, uns seis... Imagina, seis a sete meses. Sem paciente. Eu saía de casa todos os dias. Gira e maravilhosa, né? Sim, porque tu és maravilhosa. Linda. Ia trabalhar. Olha, as pessoas às vezes me ligavam e diziam... Não consigo atender porque estou ocupada. Não estava ocupada. Não estava ocupada. Estava ocupada a chorar, talvez. Percebemos? Não foi fácil. E é solitário isso. Exatamente. Tu ficas com vergonha. Tu ficas com medo. Tu ficas com um sentimento de inutilidade. Tu questionas muito o que tu és. Percebemos? É uma fase difícil. E eu passei por essa fase. Mas eu sabia. Chegou uma altura que eu também percebi. Eu sei que não acontece com todo mundo. Chegou uma altura que eu percebi que se eu não fizesse, ninguém ia fazer. Eu disse aqui, ou eu desisto e enterro-me nesta fase de tristeza, dor, de angústia. Ou eu dou um jeito de... Aí eu comecei a dar um jeito de aparecer. E será que isso também não influencia? De facto, a forma... A lupa com que nós nos vemos vai depois terminar a lupa com que os outros nos veem. Exatamente. Não é? É como se diz, os cães ou os animais sentem o cheiro, nós dizemos assim, do medo. Ou sentem o cheiro da insegurança. Exatamente. E os seres humanos também. Exatamente isso. Lá está... Essa construção de segurança tem que ser feita. Não. Não. Só que ninguém nasce completamente seguro. Há bocado... Perguntaram-me assim... Muitas vezes perguntam-me. Ah, por que... Como fazes isso? Ou fazes aquilo e tudo mais? E eu já disse isso em podcast. Eu sou uma atrevida. Eu às vezes vou... Eu vou. Eu preciso de flow. Eu tenho... Eu também gosto da adrenalina, de fazer, de estar. Mas é verdade, também confesso que... Já passei... Assim... Há quatro anos que eu estou com a quitada. Eu já passei... Já comi capim pela raiz. N vezes. Eu já... Eu não penso tanto em desistir. Epá... Não consigo te explicar porquê, neste momento. Mas não é uma coisa. Porque eu acho que... A minha mensagem é muito maior que eu. Eu acho que o legado que eu estou a construir é muito importante. É. Mas muitas também são às vezes que eu digo... Mas... Imagina, naquele dia que eu não consegui fechar aquele contrato com um cliente. É. Que está a faltar para pagar os benditos salários, os impostos e tudo mais. Sim. E tu veste-te muito sozinha. Eu queria que falasse um pouco dessa solidão do empreendedorismo. O que é que eu posso usar para mim? Para me ajudar nesse processo? Porque é muito solitário. Às vezes... É. O meu marido ainda trabalha por conta do trem. Nem ele percebe o que eu estou a passar. É. Porque ele está numa realidade diferente. Por muito que ele seja empático comigo. E eu acho que a empatia vem sempre num lugar de... Não é eu me pôr no lugar do outro. Mas eu eventualmente até experimentado aquilo. Porque eu não acho que a empatia venha de... Ah, não. Tem que ser empático. Isso é uma falácia. Sim. Nem o meu esposo que está ali comigo todos os dias. Meus pais são equitados. Nem vou lhes chamar a esta equação. Mas... Às vezes não compreendem. É muito difícil. É muito difícil. Então tu estás ali a sentir uma angústia tão grande. Uma solidão. Que tu depois começas a olhar e depois vem. Quero que falas da solidão. E o termo de comparação. É. É. Fogo. Mas sabe o que é que acontece? Passou a ingrácia que está a conseguir os contratos. É muito... Uf. Só. Mas o que é que eu tenho que... Existe uma coisa. Eu digo que nós seres humanos fomos feitos de um jeito que explicar na totalidade, na íntegra, é impossível. Mas... Será que é como aquele louvor que diz ninguém explica a Deus? É. É para ninguém explicar. Foi ele que fez isso. Existe uma coisa. Existe... E nós somos parte dele, então não dá para explicar tudo. Sim. Eu acho que existe em nós algo que é indescritível mesmo. Porque... Eu, naquele momento, e sei que muitas pessoas passaram por isso, eu senti que tinha que. É. Eu senti que... Eu estava no limite, mas é como se alguma coisa tivesse dito... É só mais um pouquinho que tu vais conseguir. E naquele pouquinho, mesmo já arrastado aos choros, né? Eu recebi a ligação de uma cliente. É. Eu vi uma postagem no Insta e tal. Gostava de marcar uma consulta. Eu enxuguei as lágrimas. Eu disse... Oi, oi, oi. Estou pronta. Vocês marcaram o quê? Uma consulta e tal. E eu... Vou ver a minha agenda. Agenda vazia, né? Peguei... Ai, meu Deus. Peguei... Agenda... Eu disse para quando? E ela disse... Como é que está a agenda da doutora? E eu... Não, não. Olha... Na verdade, acho que no fundo não era uma paciência, era um anjo. Desde aquela data, Neuza, desde aquela data, a minha agenda nunca mais esteve vazia. Nunca mais. Amém. Nunca mais. E então, eu não podia não ser grata por aquilo, não reconhecer a minha força naquele momento. Uhum. E então, é esta força que eu reconheci naquele dia, naquele momento, que eu levo para outras batalhas minhas. Por isso é que a nossa mão de julgamento, ela tem que ser menor. E nós temos que adotar alguns hábitos que vão favorecer a nossa caminhada, como o hábito de agradecer. Ok. Mas, o hábito de agradecer, ok. Eu acordo e digo obrigada porque eu acordei. Ou existe algo mais profundo no tema da gratidão? Existe algo mais profundo. Eu acordo e, apesar de não ter conseguido o que era para ter conseguido no dia anterior, eu sinto aquele acordar, eu vejo aquele acordar com uma oportunidade para fazer de novo, para tentar de novo. E não desperdício aquilo. Porque agora também está-se muito o gratiluz, gratidão. Sim, sim. Não é só sobre dizer eu sou grata. É sobre usar. Usar, exatamente. É sobre a ação. Eu acordo e digo, mais um dia para eu fazer. Eu não vou desistir. Enquanto eu continuar a acordar, eu vou continuar. Sabes que eu olho para a gratidão muito como um olhar atento. Porque às vezes tu estás ali e isso resultou comigo e descobri isso há pouco tempo. Que é, eu olho atentamente, por exemplo, para a minha casa e acho que até fiz um ponto para falar sobre isso. Eu disse, um dia isso já foi o meu sonho. E eu olhei para tudo aquilo e disse, eu queria uma casa com portas de vidro, com quintal, com muro baixo, que tivesse escadas, que eu me imaginei muitas vezes a descer aquelas escadas descalças, com uns calções e uma t-shirt, a sentar a brincar com a minha cadela e ter um companheiro ao meu lado. E isso já foi um sonho. Mesmo para mim e para o meu marido, já foi um sonho. Então, eu acho que veio de um ponto de observar atentamente. Atentamente, sim. Eu estou num processo de emagrecimento, porque eu atingi o meu primeiro step da obesidade. O empreender agravou o meu tema. O descontrolo, porque o conforto eu fui buscar muitas vezes na comida. Não tenho nenhum orgulho em dizer isso, mas é importante dizer as coisas como elas são. Isso também faz parte do nosso processo de cura. Exatamente. E eu fui a nutricionista antes de ontem e estou muito feliz. Não atingi exatamente aquela meta que ela queria e que eu queria, mas eu consegui começar a fazer escolhas mais inteligentes. E eu saí de lá, antigamente seria, e há uns tempos seria do estilo, Neuza, tu não conseguiste cumprir essa meta, tu és um fracasso. Eu pensei, ainda ponderei, não ir à consulta. Mas depois eu disse, eu não vou à consulta porque eu acho que eu não cheguei ao limite. E se eu não for, quem é que me vai dar ferramentas para continuar? Se não for ela, sim. Então, a gratidão vem muito disso. Eu fui a essa consulta, a médica, muito pacientemente. Doutora Mariana, um beijo. Ela é um espetáculo. Eu espero um dia poder trazer a doutora Mariana aqui também. Boa. Mas ela disse, Neuza, vamos tentar. E nunca penses em não vir. Exatamente. E eu senti aquilo e disse, pô, eu estou grata. Primeiro por ela existir, por eu não ter desistido. Exatamente. E que no fim, afinal, porque eu achava que tinha aumentado de peso. Faz-se lá entender. E eu tinha perdido dois quilos e meio. E era suposto perder um pouco mais. Mas ela disse, olha, perdeste só massa gorda. Não perdeste músculo. É fantástico. Estás muito mais hidratada. Estás melhor. O teu perímetro abdominal diminuiu bastante e tal. E nós queremos muitas vezes também esse ganho rápido. Eu queria já os cinco quilos e tudo mais e etc. Olhar para os outros aspectos. Comparação. Exatamente. Como é que eu trabalho o tema da comparação? Eu fiz isso ontem com a paciente. Tão fofinha ela. E ela, no início, nós falámos um pouquinho sobre, no início das sessões, sobre os sonhos, sobre tudo. E ela continuava com aquela angústia de que não tinha feito nada, que não tinha. E eu pedi para ela fazer uma descrição de, tipo, ela de cinco anos atrás, de dez anos atrás e dois. Mas pedi mesmo para ela olhar para os bens que ela conseguiu, o que ela sonhou. E ela dizer, eu ajudo os meus pais, eu tenho um carro, eu tenho um bom emprego. E eu olhei as conquistas, nem que nós ignoramos. Exatamente. Eu disse, já percebeste até onde chegaste? Tudo o que fizeste, tudo o que conseguiste conquistar, com a tua competência, com a tua habilidade, tudo o que aconteceu. Se tu desprezás isso, tu vais virar as costas para ti. E, consequentemente, o teu cérebro vai descansar, vai parar. É, porque nós estamos sempre para olhar para a grama do vizinho, não é? Exatamente. Porque ela é sempre mais verde. Nossa, e os nossos sonhos. Mas, às vezes, é pintada. Sim, os nossos sonhos são tão importantes, olhar para eles e, ai, eu consegui. Mas será que as redes sociais minam um pouco isso? Ah, sim. Como é que eu me bloqueio? Porque lá está, eu vejo, ah, o fulano agora fez isso, o fulano ganhou aquele prêmio, e o fulano fez não sei o quê. Como é que eu calo essas vozes? Porque na internet é um estímulo o tempo todo. Nelsa, isto é real. As pessoas, elas, às vezes, desejam algumas coisas que não dá para conseguir. Ok. As pessoas querem que o mundo se transforme no paraíso, que todo mundo se ame. Eu quero o resultado do outro. Eu sei que fazer metade do que eu faço. Eu não quero acordar às cinco da manhã. Não tem isso. Mas eu quero o teu corpo. Percebes? Não tem isso. Não tem isso. As pessoas, principalmente os adultos, têm que começar a perceber que, por ter um raciocínio pleno, completo, eles devem ter a capacidade de selecionar as coisas. Ouviram empreendedores. Os padrões que são orientados pelas sociedades não vão existir. Tudo está ligado a um plano. Ou seja, tudo tem um objetivo. Eles querem alcançar as suas metas. Vai continuar a ter o corpo perfeito. A mulher perfeita. E nós vamos continuar a lutar contra isso. A vida é isso. Percebes? Se nós queremos desenhar uma outra vida, temos que sair desse planeta. Não tem como. A vida é isso. É difícil? É. Precisa-se de muita coragem para viver. Muita disciplina. Muito foco. Precisa-se. Mas nós não vamos conseguir mudar esta dinâmica. A dinâmica vai continuar. Então, a mudança que precisa existir em nós. E depois levar isso para o nosso business. Exatamente. Né? E agora, só assim para... Olha, isto passou tão rápido. Ai, meu Deus! Tão rápido. Tão rápido. Tão rápido. Tão rápido. Tão rápido. Preciso voltar. Ah, óbvio. Sim. Mas isto era alguma coisa que tenhas alguma dúvida? Não. Não. E precisamos de falar sobre outros pontos. Mas, falamos de comparação. Eu olho para outro negócio. Imagina que eu sou uma empreendedora pequena. Temos uma equipa pequena. Como é que eu ajudo a cuidar da saúde mental dos meus? Parceiros e colaboradores, né? Que estão comigo no dia a dia. Sem eu ter que levar essa carga tão grande. Como é que eu desenho um plano para nós todos estarmos mais saudáveis? Porque acaba também por ser a responsabilidade de quem está a liderar. Porque se as pessoas não estão bem, não vais conseguir liderar pessoas que não estão tão bem. Sim. O que eu posso fazer para melhorar o ambiente, a saúde mental dentro da minha empresa, do meu negócio? A minha? O que é que nós podemos? Exercícios. Chegamos aqui, fazemos respirações conjuntas, fazemos meditação, criamos aqui um dia para fazer yoga. O que é que eu faço sabendo que eu não posso gastar muito dinheiro? Sim. Sim. Sem muito dinheiro. Sem gastar muito. De preferência, sem gastar nada. Existem coisas que são baratíssimas. para que as conexões funcionem. Para que as conexões funcionem. Elas têm de responder à necessidade do grupo. Percebes, Neuza? Eu vou dar um pequeno exemplo, depois eu volto com algumas dicas sobre isso, que esclarece muito isso. Quando eu saí dessa instituição, antes de entrar para a aventura consultório, eu ainda tentei entrar para outras empresas, porque achava que essa aventura não ia funcionar. que é coisa da minha cabeça. Então, fui a uma entrevista numa empresa, na cidade financeira, lembram-me como se fosse hoje. Eu fui recebida por um responsável de RH, um português muito simpático e uma coisa maravilhosa. Ele recebeu-me, eu passei por dois ou três processos, três fases da entrevista e é uma altura que eu questioneio. Essa empresa é tão grande, não é? Por que a gente está, e eu vejo que tem aqui tantos estrangeiros, qual é a proposta agora em contratar um nacional para? Porque eu gosto de saber, nem sei se devia perguntar naquela altura, na condição em que eu estava, não é? Olha, sou um atrevimento. Mas, perguntei. Ele disse-me em graça. Dormir com dúvidas não é muito bom. Não dá. Ele disse-me em graça. É o seguinte, a nossa responsável daqui, ele teve devido Portugal no caso, para fazer as entrevistas. Ok. A nossa responsável daqui está a ter muitos problemas a nível de gestão de pessoas, não é? E nós somos uma empresa multinacional, ou seja, é muito grande, e nós não podemos ter este problema aqui neste polo, porque esse problema é básico e vai interferir, vai atrapalhar o alcance dos nossos resultados. Então, e eu perguntei qual é o problema? Ele disse, olha, nós temos problemas que ela não consegue lidar como? As pessoas atrasam por causa da chuva. As pessoas não vêm porque estão com dor de barriga. As pessoas não vêm porque isso e isso e isso. E ela não está acostumada a isso. Então, está constantemente a entrar em conflito com? As pessoas. Com o grupo dela. Então, eu preciso de alguém que entenda a dinâmica. É tipo chamar o senhor que conhece a mata para te levar para, percebes? É. Aí sim, ele estava fazendo uma função de acolhimento, onde proporciona depois uma equipa saudável de trabalho. Ele trouxe alguém que compreende para lidar com aquela situação. Assim, ele diminuía os conflitos e aumentava a produtividade. Ok. Então, uma forma é entender a dinâmica das pessoas. Não padronizá-las sempre. É claro que não vamos poder personalizar tudo. Não podemos tratar todo mundo e atender todas as necessidades. Sim. Mas é importante que o indivíduo sinta que é reconhecido, que não está invisível no processo. Ok. Agora, eu vou te dizer, nós microempreendedores, nanoempreendedores, pequenas empresas, tu tens que motivar quando tu não estás motivado. Isto é a porra toda. É. É muito difícil. É difícil. É muito difícil como tu estás a enxugar lágrimas, estás a comer o pão com o diabo, mas tu também não consegues passar tudo para a equipa. Às vezes isso é bom, às vezes é mau, mas não queres passar tudo para a equipa, mas tu precisas de ir buscar uma motivação, sei lá onde, para nós podermos avançar. E eu acho aqui, e lanço-te um desafio, lanço-te um desafio a todas as pessoas que têm, eu sei que todos nós estamos atrás de melhores condições, de colocar o nosso pão, mas uma brecha aqui no mercado é justamente ter uma linha de apoio, e não estou a dizer que seja gratuita necessariamente, mas pensar como é que nós, como é que pessoas como tu conseguem ajudar empreendedores como eu a não caírem por terra, evitar aqui os barnautos, evitar tudo, criar coisas mínimas para dentro da empresa, rotinas, eu por exemplo já vi um empreendedor que ele fazia todos os dias na empresa dele, antes de começarem a trabalhar, eles faziam uma oração, não importa qual seja a tua religião, eles param o momento espiritual e dizem que isso é fundamental, quem não quiser não está elegível para estar aqui. Chamar as pessoas pelo nome. Chamar as pessoas pelo nome, obviamente. Exatamente. Criar alguma proximidade, mas às vezes eu estou tão desgastado, quem cuida de quem cuida? Não sei. Nós. Eu. Exatamente. E eu compreendo, o valor é muito grande, vocês levam uma carga, tu estudaste para isso, mas ainda é um serviço que não está ao alcance de todo mundo, sobretudo do empreendedor, porque ele tem que lutar todos os dias para tentar sobreviver, mas nós precisamos de começar de alguma forma, é um curso, é um workshop, é uma mentoria, o que é que nós, o que é que tu podes nos trazer, e se tu tens algum tipo desses serviços, se existe, porque eu tenho a plena certeza, pessoal, em Graça Luia é fantástica, e que vocês precisam, nós precisamos. Estás a ver então? Como é que nós, empreendedores, fazemos isso? E quero que faças isso em mente, já estamos aqui a treinar o quê? O que é possível quando eu tenho que cuidar de pessoas, dentro daquilo que eu tenho? E mais, outro ponto que acho que mina aqui a nossa procura nos profissionais de saúde mental, nós temos muitos estereotipos já, mas também temos muito medo da confidencialidade. Sim. Eu vou dizer que eu que estou aqui, vou dizer que a empresa está no vermelho, vou assumir para ela que eu tenho esses preconceitos todos, que eu não estou bem, que eu estou a vir trabalhar, se calhar nesse dia eu separei-me do meu companheiro, eu estou a dormir aqui no escritório. Não. É verdade. Confidencialidade. É verdade. E o que é que podemos ter aqui para os micro ou nanoempreendedores, as pequenas empresas, os frustradinhos do meu time. Nós somos muitos os dormidinas da vida. Esta questão do sigilo profissional tudo acaba por intimidar muitas empresas a trazerem estas práticas, porque de facto é um lado que nos condena enquanto profissionais de saúde angolanos. Eu vou falar da nossa realidade porque conheço, porque eu já recebi várias pessoas em consultório a contar histórias de que ouviram as suas histórias em rodas de mesas, de festas, de jantar familiares e por aí fora. Mas sim, é uma forma de não gastarmos muito, é concentrarmos atividades dinâmicas grupais dentro das organizações, workshops, palestras, porque de alguma forma nós antes sempre, eu faço isso hoje com algumas empresas, não é? A ideia é, primeiro fazemos, iniciamos com palestras motivacionais, onde nos levam a refletir sobre vários temas pertinentes relativamente à saúde mental e à nossa vida, né? O nosso dia a dia, para que depois as pessoas consigam compreender a importância de continuarmos o processo. Porque não temos isso, mas temos que fazer um carinho para que elas percebam. Sim, o awareness, trazer aqui a autoconsciência e tal, puxar as pessoas para... E depois criarmos dinâmicas grupais dentro da organização, para que depois então consigamos fazer os atendimentos individuais, caso seja necessário. Ok. Ou seja, esta atitude também costuma proporcionar uma ligação maior entre quem está a empreender e os seus funcionários, exatamente. Porque eu noto que sempre que eu termino uma palestra, há uma reação de alegria, de felicidade. Parece-se que naquele momento, mesmo tendo problemas a nível institucional, todo mundo se une, todo mundo tem uma conversa. E eu normalmente levo sempre propostas de dinâmica que fazem com que as pessoas se aproximem. A última que eu fiz, eu pedi para pessoas trocarem bilhetes, não é? E eram pessoas que não tinham muita intimidade na mesma empresa. E umas demonstraram o carinho e atenção que têm uns pelos outros. Gerou abraços, gerou tudo. Então, com estas atividades de forma continuada e direcionadas, às vezes, por cada departamento, ou uma coisinha pequena por um departamento só, elas vão gerando proximidade. E essa proximidade vai fazer com que mais facilmente consigamos vestir a camisola do lugar onde estamos. Então, os teus momentos que forem baixos, eles não vão ser tão significativos. Porque as pessoas vão sentir mais pela regra e não pela exceção. Então, podes te permitir ter aqueles dias que não consegues motivar. Mas se na regra tu já fazes, exatamente, esse processo, vai ajudar bastante. Então, o certo aqui é trazermos um padrão funcional como regra e deixarmos aqueles picos baixos como exceção. E temos que pôr a incrementar aqui a parte da saúde mental na nossa cultura organizacional também. Tem que estar aqui na regra e tudo mais. Exatamente. Porque nós precisamos de performance. E às vezes as pessoas pensam, ah, saúde mental, eu vou ter que trabalhar pouco. Não é trabalhar pouco. É trabalhar e conseguir recarregar a bateria, né? Exatamente. E dar os resultados esperados. Ai, é engraçado. Tens que vir ainda. Eu quero falar sobre salário emocional, sobre felicidade dentro das empresas. Sim, sim. Onde é que os quitadeiros, quem nos ouve, podem te encontrar? Olha, eu estou aqui em Talatona, pertinho. Estou em frente à Mundial Seguros, Condomínio Jardim Talatona. Ok. Atendo de segunda a sexta. Muito bem. Das novas 17 horas. Muito bem. E no digital? Eu estou em Laços Consultório. Laços. Para criar laços. Exatamente. Muito bem. Juntos somos mais fortes. Ok. Sempre. Inquebráveis, quase. Então, Laços Consultório no Instagram. Nós vamos deixar também na descrição desse vídeo. Ok, boa. A todos vocês que hoje estiveram aqui, muito, muito, muito obrigada. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de fazer levar essa mensagem mais longe. Nós vamos fazer todos por todos, porque assim o caminho vai se tornar mais leve. Exatamente. Não é que não vamos ter dificuldades, vamos continuar a ter dificuldades, mas vamos conseguir vencê-las muito melhor. Enquanto empreendedora, a minha responsabilidade neste momento é dizer, tu não estás sozinho. Nós podemos estar juntos. Comenta aqui o que mais te atormenta, o que está a te preocupar. Vamos poder responder. A Ingrácia certamente também vai estar atenta aqui a esse episódio. E vocês vão poder encontrar a Ingrácia. Vão poder falar. Não deixem de procurar ajuda, mesmo que não tenham dinheiro. Existem aqui algumas ferramentas que podem ser usadas e incrementadas. Se calhar tu não vais conseguir fazer todo um processo terapêutico e depois também tens que ser avaliado, óbvio, né? Mas podes, se calhar, conseguir aqui que a Ingrácia te ajude a construir um tipo de rotina que te permita, então, não desgotares e não bateres no limite. Pedir ajuda não é quando estamos no vermelho, não é? Não. É quando estamos no vermelho. Quando estamos no vermelho, por laranja ou amarelo, sim. Os limites são muito perigosos, não é? Os limites são muito perigosos. Muito perigosos. Pessoal, os limites são perigosos. Ingrácia, se tu pudesses deixar uma única mensagem, assim, para todo mundo que nos ouviu, assim, um resumo. Uma frase. Uma coisa. O que é que gostarias de dizer a todos os nossos quitadeiros que nos acompanham? Que não existe bem mais precioso do que a nossa vida. Não existe. A nossa vida é o bem mais precioso que nós temos. E às vezes nós vivemos como se nunca fôssemos morrer, né? Exatamente. E não tem preço. Por isso, deem tudo, tudo de vocês, para cuidarem da vossa vida. Ai, muito obrigada. Obrigada a eu. Obrigada mesmo por teres vindo. Foi ótimo. Obrigada por teres tirado o tempo da tua agenda apertada. Sei que tens outro compromisso já. Obrigada, obrigada, obrigada. Uma vez mais o nosso brinde aqui saudável. Peraí. A minha palhinha não foi. Ai, foi ótimo. Eu amei. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que acompanharam. Nós tivemos aqui o apoio de produção do Jay Kila, do Osmar. Está aqui também o Filipe. O Filipe é o estagiário. Pode ser despedido a qualquer momento. Não explicámos. Mas também temos aqui a decoração deste espaço todo, que é Powered by Headtag. Temos o nosso patrocinador oficial deste episódio, a Nívia, que está aqui a entregar-nos este maravilhoso Dry Comfort. Tem aqui... Já acabamos o podcast. Agora é aquela parte em que tu faz assim uma edição, Osmar. Eu te pergunto, já te veste com alguém que tu te veste... Essa pessoa, meu Deus, não está a cheirar muito bem. Conseguiste falar? Não falar, não. Não falas? Ai, eu não consigo não falar, porque eu acho que é para melhorar a vida da pessoa. Ai, eu não sei, porque as pessoas como... A informação é... Conforme nós estamos, vai variar a intensidade. Ai, depressivo. Deste-me agora a ideia de outra coisa. Como é que nós lidamos com as críticas? Porque tem isso. E às vezes a crítica construtiva é boa, porque imagina, se eu não te disser nada, eu sinto-me mal se eu não disser nada à pessoa, porque eu acho que ela precisa de um toque. E eu gostaria que me dissessem... Eu digo sempre às minhas pessoas, vocês o dia que sentirem o mal ou dor, por favor, digam-me, porque eu não quero passar por isso. Porque isso, as pessoas, sei lá, é um desconforto geral. A tua predisposição ajuda. Sim. Só que nós nunca conseguimos saber como o outro está. E a forma como ele está construído é que vai definir como ele vai captar. Ai, meu Deus. Então, existe aí uma dificuldade muito grande em entrar. Principalmente quando eu vou... Até às vezes as nossas senhoras de casa, nós temos... Ai, mas eu tenho que falar. Eu falo respeitosamente. Eu crio... Muitas vezes eu crio kits assim na Nívia. Sim, sim, eu crio. Eu crio também. Sim, eu crio os kits. E dou assim às vezes em datas especiais. Exato. Quando chega o supermercado, olha, isto é para nós, isto é para ti. Sim. Percebes o cuidado que eu tenho que... Sim. Não, e depois elas... Pelo menos a minha fica feliz. Eu fiz o último kit que eu fiz para ela. Ela só faltou me dar beijinhos e abraços. Muito obrigada. Espero que usufruas muito. Sim. Que gostes do que está aí dentro. É um presentezinho da Nívia que já tem milhares, centenas de anos. Já. É a nossa marca e nós gostamos, usamos e abusamos. Então, até o próximo KitadyCast. Não se esqueçam. A meta é ser e não parecer rico. Boa. Ai, foi tão bom. Meu Deus do céu. Já é o final, né? Mas pronto, isso já é aquela parte. Estás a ver essa parte do fim que eu falei já de coisa? Faz assim aquela parte, estás a ver? Que vai cortando aí a preto e branco. Não, que põe a preto e branco. Só porque já era para... Diz? Faz uma hora. Faz uma hora e vinte e três minutos. Meu Deus. Faz uma hora e vinte e três minutos. Tchau. Olha, pois já chegou aí a outra convidada. Meu Deus. É meu? Não, este infelizmente não é meu. Ai, não é meu. Tchau.